...genocídio de gays, e não é verdade. Parece que aqui todo mundo não é civilizado, que nós estamos numa conversa social relevante. E quantos héteros foram mortos simplesmente por crimes passionais, balas perdidas? Ué, então, a vida de um gay vale mais do que de um hétero? Vale mais a manchete pra aparecer no jornal? Outra coisa, outra coisa. Eu vim a saber da matéria de uma professora que mora em Santa Catarina, Ana Carolina Campanholo, mora em Chapecó. Acontece o seguinte, eu tenho amigos gays, mesmo que os militantes a favor dos gays não acreditam. Eu tenho amigas lésbicas, mas eu tenho também dois primos, e eu sou bem apegado a eles como se fossem pais. Como se eu fosse pai deles. Um de cinco e um de doze. A sociedade pode ser patriarcal, heteronormativa, ou que queira se classificar como uma educação clássica, de qualidade, voltada a moral e os bons costumes. Mas o que a ideologia de gênero diretamente propõe, mesmo no PNE, que foi rejeitado na Câmara de Brasília, e no PME, que provavelmente, se todos concordarem comigo, deverá ser rejeitado aqui na Câmara Municipal, é, primeiramente, devassidão no ensino infantil. Por quê? Porque ensina a sexualidade exclusivamente homossexual, tendo assim em vista uma ditadura gay para mais dez anos no estado do Rio de Janeiro. É inadmissível. É um completo absurdo em que, em vídeo, o pai do vereador aqui, Carlos Bolsonaro, mostrou que tinha em um corpo de uma menina, no seu buraco genital, né, um espaço para colocar o dedo indicador dentro de outro buraco da parte genital masculina, ou então, virando as páginas, dois homens com dois buracos, e aí um de costas e outro na frente, para ensinar a relação sexual homossexual para crianças, desde a pré-escola até o quarto ano do ensino fundamental I, inadmissível. Não é assim que teremos um ensino, uma qualidade de ensino, desde o município até a esfera federal de qualidade, como os países envolvidos. Já foi discutido na América do Norte, já foi discutido na Oceania, vai ser discutido na Ásia, mesmo com ditadura comunista lá, como Coreia do Norte, China e tantos outros países. Mas o que se propõe aqui é destruição de valores clássicos, morais, mesmo que não religiosos, numa sociedade que está expurgando todos os males, a partir da corrupção, cooperação, lava-jato, e a partir dos males morais que afetam o nosso país, como um ensino doutrinário, que, por exemplo, a ideologia de gênero está prevista no catálogo de Lenin, mas ninguém fala porque é mais cômodo, não é? É mais cômodo para a militância gay falar que é uma base educacional muito sólida, é uma base educacional muito criativa, muito consolidadora de conhecimento, mas não. É uma base multiculturalista, comunista e completamente relativista, querendo tirar qualquer certeza biológica, científica, comprovada por altos cientistas do corpo acerca de si mesmo, de várias crianças. Assim como o militante disse aqui, não convém ao senhor, mesmo que uma criança hétero se veja hétero, opinar no corpo dela com uma ideologia tão grotesca. Então, cabe ao senhor ficar calado ou deixar a criança decidir com o PNE e um PME decente o que ela quer para a vida dela. Caso um adolescente queira discutir a ideologia de gênero, aí sim colocamos nessa casa de novo a questão. Mas para um adolescente é bem mais fácil discutir, porque assim como eu, ele vai ter uma fala mais direta, vai ter pensamentos mais congruentes e vai ver se é bom para ele ou não. Se ele quer ter essa opção sexual, muito bem, os respeitamos. Em nenhum momento ofendi o senhor, em nenhum momento eu... Concluindo, concluindo, por favor. Em nenhum momento eu deixei, eu cortei o senhor como assim o senhor me cortou, mas eu venho aqui só esclarecer. Senhor presidente, nós fomos aqui mesmo que não diretamente ofendidos. Peço à Câmara Municipal do Estado do Rio de Janeiro que venha rejeitar esse projeto simplesmente porque qualidade não se faz com quantidade. Já são 12 matérias, essas são importantes. A ideologia de gênero não é importante desde a pré-escola até o quarto, quinto ano do ensino fundamental. Peço que...